Então, seguindo, qualquer uma dessas imagens que vocês forem utilizar para criar essas referências, elas devem estar dentro dessa pasta aqui, drawable, que fica em res. Então, você coloca a imagem aqui e cria um ID e uma referência para ela. Eu vou fazer direto aqui, não vou utilizar isso, senão a gente vai perder muito tempo. Vamos colocar aqui que esse primeiro, ele vai ser o de adicionar. Então, vou deixar aqui, por exemplo, ícone menu e vamos utilizar aqui, na verdade, um add para ele. Então, vou alterar essa câmera por add. E aqui, na verdade, eu não vou chamar ele de início, não. Ele vai ser o de registrar, não vou ter tela de início, não. Então, vai ser justamente o de registrar. Todos os outros vão ser o menu search para pesquisa. Então, todos eles aqui eu vou definir como menu search. Em vez de colocá-las aqui na pasta e puxar como ele está puxando o drawable, nós temos uma, nessa pastinha aqui, nós temos uma outra forma também, que eu até ensinei no curso de Android, que é o seguinte, vamos pegar da biblioteca do Android, da biblioteca na atitude e todos esses ícones diretamente de lá. Então, alguns ícones dentro dessa biblioteca, como menu add, menu search, alguns outros que nós temos, se você colocar a drawable, a imagem seria esses ícones aqui dentro da pasta. Então, é só colocar aqui, arroba Android, dois pontos, aí vem drawable barra e o nome dele. Então, todos os outros, para não ter que ficar fazendo com todos, eu vou colocar aqui o IC search, mas nós teremos para registrar. Então, aqui eu vou colocar registrar membro e, para mostrar toda a lista, né? Então, vamos colocar aqui a lista de membros, que daria um select lá na nossa, nome dele de lista, neve lista. E eu já vou deixar a mesma estrutura aqui, ó, de ícone para os demais. Nós vamos testar já rodando. O último pode ser para poder fazer uma, colocar se a lista, é, por enquanto vou deixar somente esse. Depois eu vejo aqui o que, né, nos demais aqui. Vamos testar se ele alterou e quais foram as modificações feitas aqui dentro da nossa aplicação. Vou rodar assim que ele abre no meu telefone e eu já retorno. Então, aqui, quando eu tenho executar, ele deu um erro no Activity. Claro, por quê? Porque essa classe, ela carrega o nosso menu. E eu não tenho mais o menu neve câmera, né? Nem neve gallery, nem neve slideshow. Eu tenho outros aqui que nós vamos ter que inserir ali, então, antes de começar. É o neve registrar, que vai ser o nosso primeiro, ok? Ele vai chamar aqui uma, uma tela, né, um Activity. Por enquanto, nós não vamos colocar nada aqui. O neve consulta. Ok. Fazer aqui a listagem de tudo, que é esse aqui, neve lista. Acho que tá beleza. Por enquanto, não somente três que nós utilizamos, né? Esse outro item eu não utilizei, não vou utilizar ele. Então, ele. Aqui embaixo, eu tenho um outro grupo que é de comparação abaixo, que deu um outro item. Que é como se fosse um submenu, que também não me interessa. Então, eu vou remover ele ali. Lembrando que eu não posso ter essas outras opções, ó. Porque não existem esses outros recursos aqui abaixo. Então, eu vou deletar. Cuidado pra não deletar algo errado aqui, algum fechamento ou algo que não exista, né? Vou aqui tirar esse comentário. Beleza. Então, aqui eu tenho a abertura do meu if, fechamento, abertura, fechamento. Ok. Primeiro que, né? Está corrigido, que são os itens do menu que até então não existiam. Agora, eles já passam a existir. E nossa navegação, deixa eu verificar, está concluída. Não mudei o nome do objeto. Só neve registrar, neve consultar e neve lista. Por enquanto, então, vão ser somente esses. Vou aqui analisar ainda por que ele está dando isso no meu, na minha URI. Provavelmente que eu estou passando essas informações aqui quando eu testo. Está verificando isso aqui na próxima aula para remover, então, essas estruturas. E deixar ele testando somente esses três, que são os itens que nós temos lá até então.